Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagondes, hoje é dia 8 de fevereiro de 2020, na descrição do vídeo você encontra o link para esta matéria, eu tenho certeza que essa daqui o PT não vai divulgar, essa daqui a esquerda não vai divulgar, pelo contrário, vamos fazer o possível para você não saber, mas nós vamos divulgar para você. Pessoal, você que gosta do nosso canal, curte o nosso trabalho, quer ser um colaborador, quer ser um ajudador, dá um pulo na descrição do vídeo, você vai encontrar lá na conta bancária, aqueles que puderem a gente agradece, tá bom? Vamos à matéria, uma coisa que nós temos visto ultimamente é a esquerda cair de pau, Bolsonaro está atacando fogo na Amazônia, Bolsonaro está jogando meteoro, famigente na Amazônia, meu Deus, matando os ursos panda e girafa, ô meu Deus, bichinho do urso polar estava lá de boa, morreu queimado, meu Deus, vai de tudo um pouquinho. Agora, esse decreto aqui, essa turma que cobra tanto de Bolsonaro uma ação, eu queria ver se eles vão mostrar isso daqui, vão ter a coragem de mostrar. Antes, se inscreve, comenta, compartilha daqui, like maroto, aperta o sininho das notificações, não esquece a nossa campanha para registrar o Aliança pelo Brasil, na descrição do vídeo você encontra o link www.aliancapelobrasil.com.br Você preenche, imprime tudo direitinho, depois é só levar no cartório de notas, reconhecer, firma, assinar, pega o título de eleitor, leva no cartório eleitoral para enviar, ou nos códigos, ou nos correios, e pega o código de rastreamento para acompanhar a encomenda, olha só. Assinado o decreto que levará energia elétrica para áreas remotas da Amazônia. Será que vai passar na Grubo isso, gente? Será que passa na Grubo? Passa! Continuando. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, assinou um decreto na última quinta-feira, 6, para o projeto Mais Luz para a Amazônia. O projeto levará energia elétrica para as localidades remotas que ainda não dispõem de energia elétrica. Como a maioria das áreas são de difícil acesso, o texto propõe a energia solar como solução. Parabéns ao presidente. É isso aí. Deixa eu ver. Aqui, só um segundinho aqui. Isto. Veja só. A informação foi publicada no Diário Oficial da União. A proposta terá vigência a princípio até 2022, porém existe a possibilidade de prorrogação até a conclusão da universalização dos serviços de eletricidade nestas regiões. Recentemente, Bolsonaro criou o Conselho da Amazônia, que será comandado pelo vice-presidente general Hamilton Mourão. O pessoal da esquerda não estava dizendo que o Mourão estava jogado descanteio? Não estavam dizendo que o Bolsonaro e o Mourão estavam numa briga ferrenha? Um nó e um que bate de lauta que dá uma... E por que o Bolsonaro colocou ele nesse conselho? Tá aí. Uma coisa que eu acho interessante do governo Bolsonaro. No tempo do governo Lula e Dilma, os vice ficavam balangando numa rede lá sem fazer nada. No governo Bolsonaro, todo mundo trabalha. O Mais Luz para a Amazônia é o nome do projeto, gente. Gostei. O Mais Luz para a Amazônia irá priorizar famílias de baixa renda e beneficiárias de programas federais, assentamentos rurais, comunidades indígenas e território quilombola. Rapaz, não disse que o Bolsonaro é contra os quilombolas? Eu não estou entendendo mais nada. Eu não entendo mais nada. Porque, pô, fala uma coisa e o Bolsonaro faz outra, caramba. Quilombolas são priorizados. Serão priorizados. Continuando aqui. Escolas, postos de saúde, famílias, residentes e unidades de conservação também terão atendimentos com prioridade e serão custeados pela conta de desenvolvimento energético. de acordo com o Diário Oficial da União. E aí encerra a matéria. Gente, vocês prestaram atenção que a narrativa da esquerda nunca bate com os fatos do que acontece? Eu fico pensando. Lula e Dilma tiveram há tanto tempo. Ai, luz para todos, meu Deus. Luz para todos aonde? Aonde interessava para eles. Aqui no Nordeste, eles fizeram luz para todos. Mas por que eles fizeram aqui no Nordeste? Porque aqui tinha um monte de eleitores. Interessava para eles angariar eleitores. Eles não fizeram luz para todos aqui, porque são bonzinhos. Fazer luz para todos na Amazônia ali não é muito vantajoso, não. Porque são áreas remotas. É muito custo. As pessoas vão ser beneficiadas, mas não são assim. Se você for comparar a quantidade de famílias beneficiadas lá com a quantidade de famílias beneficiadas no Nordeste, pelo luz para todos, você vai descobrir que não dá muita vantagem você gastar muito dinheiro com um povo que não vai fazer muita diferença na eleição, não. Por isso o PT não fez lá e fez aqui. Agora, o governo Bolsonaro, que não está preocupado com eleições como outros governadores e blá, 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 que a gente vê que vivem falando que vão se candidatar, que estão atacando o governo e blá, 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 esses, sim, estão preocupados. Mas como o governo Bolsonaro não está preocupado com isso, ele leva a energia aonde precisa. O decreto vai até 2022. E você vê que existem lugares como lá. É de difícil acesso. Não dá para chegar lá. Não tem como levar uma rede elétrica, uma rede de transmissão até lá. O que eles vão fazer? Eles vão fazer usar a energia solar. Vão custear a energia solar para essas pessoas. Agora, o bom, a vantagem para essas pessoas é que vão ter uma energia limpa, saudável e grátis. Porque a energia solar você não paga. Ela é de graça. As pessoas serão beneficiadas com isso. Eu acho que deve ser por isso, gente. Agora está começando a entender. Deve ser por isso que o pessoal da Anael, Daniel, estavam com a ideia de quererem taxar o sol. Agora está começando a se explicar, né? Acho que eles viram e falaram, cara, o Bolsonaro vai mandar energia para lá, vai ser muita plaquinha solar, vai ser bastante gente energia solar. Vamos achar um jeito de arrancar dinheiro desse povo. Vamos arrancar dinheiro desse povo. Aí o Bolsonaro foi lá, colocou o pé contra a parede, falou que se os caras entrassem, ele não podia impedir, mas ele ia fazer o possível dentro das medidas legais para impedir esse negócio aí. A Câmara ficou de votar um projeto também para impedir a cobrança, né? Da... A taxação da energia solar. Resultado. Os caras recuaram. E isso é bom para quem? Para o pessoal da Amazônia. Agora vamos ver em que canal vai passar isso aqui, gente. Parabéns ao nosso presidente. Fazendo o que o PT poderia ter feito e não fez. Agora não fez por quê? Porque a Amazônia não interessava para eles. E outra coisa, gente. Para eles, quanto menos gente morar na Amazônia, melhor. Sabe por quê? Porque a Amazônia é riquíssima. E eles queriam ter o controle da Amazônia. Com o Bolsonaro mandando energia para todo mundo lá, isso pode aumentar a população por ali. Porque, cara, é ruim você morar num lugar onde não tem energia. Mas se tem energia, aí o pessoal pode querer ir para aqueles lados, morar para lá também, porque é de energia, aumentar a população. Quem sabe novas cidades, municípios, logradouros, vilas, povoados, não nascem ali já que vai ter energia. E aí, a turma do PT vai ficar toda embaraçada porque vai ter mais gente por lá e vai ser menos recursos para eles. Bom, claro, se a gente trouxer eles de volta para o poder, tomara que isso nunca aconteça. Então, parabéns ao presidente fazendo não pela eleição, mas fazendo pelo povo. Volto a repetir isso, gente. Porque na Amazônia não compensa você fazer um investimento dessa magnitude buscando votos. Porque não compensa. Só faz mesmo quem realmente tem interesse de levar uma melhor qualidade de vida para o pessoal que mora ali na Amazônia. Se não for por essa razão, o cara não investe. Por isso que o PT não investiu. hoje Bolsonaro investe porque ele foi eleito para ajudar o povo. E ele está fazendo isso, ajudando as pessoas, indo aonde o PT não foi, fazendo o que o PT não fez. Então, está aí, gente. O canal vai ser mais uma narrativa, vai ser mais um golpe no discurso do PT. Porque o PT sempre usa dessas dessas... Ai, nós vamos levar fazer isso para não sei para onde. Vamos fazer isso para lugar tal. Aí nunca fazem. Que é para sempre poder dizer que vai fazer. Com o Bolsonaro fazendo, eles não vão poder dizer que vão fazer porque já está feito. Né? Enfim. Cara, eu fico admirado que o PT tinha tudo nas mãos para ser um grande partido no Brasil. E foi sim um grande partido. Um grande partido corrupto. Está aí agora um presidente com coragem, honesto, que pensa no povo e tinha tudo para dar errado. Porque pegou um país quebrado, falido, né? Uma crise que não tem tamanho. Diferente do PT que pegou um país inteiro, bom, né? E diferente do PT, o Bolsonaro está erguendo esse país. Tudo para a coisa não ser muito boa. Mas o cara está dando a volta por cima. Parabéns ao nosso presidente, gente. É incrível isso. Canal Brasil Notícias. Fui, galera. E logo, logo os amazonenses que chamam? Pessoal da Amazônia? Quem sabe não assiste um vídeo do YouTube meu qualquer hora dessa aí, vai ter internet, vai ter energia, então.